Cidade de Aurora Então ela existe Chegamos a cidade E agora? Você pode ajudá-los? O jovem vai ficar bem Ele é forte Nós precisamos cuidar do mais Velho, de uma vez por todas Espera aí, Walter A cidade deles é toda feita de blocos de areia Sinistro E como as pessoas sobrevivem Num clima tão árido assim, cara Parece Rio de Janeiro Clima seco 50 graus É tipo isso Que forno, hein? Depois dessa até vou tomar um negócio gelado, velho Porque este vídeo está me dando muita sede Tá paradão também, hein? Que é isso Ei, garoto Você está acordado Que bom Meu nome é Kalim E esta é a cidade de Aurora Eu tenho muito para lhe contar Walter, como ele está? Ele está feliz por estar vivo Mas nós vimos essa condição antes Existem outros dos meus amigos aqui Existem outros dos meus amigos aqui Eu acho que eu vi algo no deserto Um demônio chamado Ben Finn? Não morto ainda, meu amigo Por favor Venha comigo Não se preocupe Ele é um jovem Ele é um velho muito forte Ele vai ficar bem É bom vê-lo Quando eu fui jogado ali no porto local E o Walter e você não estavam lá Bom, achei que tinha acabado Então eu percebi que eu podia estar errado E tentei procurar Um grupo de buscas, né? Montar um grupo de buscas para vocês Nós estamos acostumados com a má sorte Agora é a hora de você ver Que você veja a nossa cidade Meu Deus Bem-vindo à Aurora A cidade dos pesadelos O Crawler fez isso A criatura que você enfrentou Nas governas do deserto Ele apareceu cinco anos atrás Trazendo escuridão e morte Alguns de nós ainda vivem Sem saber nada a não ser do medo Nós nunca vimos ele vir Nós não pudemos derrotar a criatura Sem um exército Mesmo com alguém do nosso lado Com você do nosso lado Ben falou muito bem de você Mas você não é o primeiro salvador Que vem aqui Por favor Desça até as nossas ruas Veja por você mesmo Então poderemos conversar mais Vai em frente Eu já vi o bastante Eu vou dar uma olhada no Walter Explore a Aurora Ok, né? O que é isso? Ah, tá Ali é uma promessa da Kalin Não quero saber dessas coisas de bandeirantes Eu quero explorar essa cidade louca Tenho um mundo que é cor de rosa Oi Você é aquele que sobreviveu à noite do deserto Sim Sim Nós não temos muita sorte com forasteiros Mas, como você pode ver A sorte nos deixou faz muito tempo Você veio a uma terra amaldiçoada O que você está fazendo aqui? Todo mundo parece estar se escondendo Eu estou honrando os mortos Minha esposa e meu filho E eu fico aqui Porque eu não temo me juntar a eles Desculpe Você pode ler os seus memoriais se quiser Existem muitos em outros lugares Estátuas Portas Cada memorial vai deixar que viva por si só Então o memorial seria Tipo, o que ele acredita que Se a pessoa, mesmo que a pessoa morra A pessoa vive nesse memorial, né? O que ela fazia Bom Eu vou voltar pra Kalin, cara Eu tenho que saber o que está acontecendo Não é possível que as coisas fiquem assim aqui Ué? Ah, ela está aqui Pronto Agora que você sabe como nós sofremos Mas eu disse antes Você não é o primeiro forasteiro que vem aqui Quem era o outro? Seu nome era Logan O rei de Albion Parece que o seu irmãozão Esteve escondendo segredos Ele costumava estar em expedições todo o tempo Lembra-se? Faz tipo quatro anos Ele também enfrentou o Crawler Ele viu todos os soldados serem mortos pelas trevas E quase morreu Mas ele sobreviveu graças aos nossos cuidados Ele partiu com uma promessa Que ele retornaria com um exército E nos salvaria do Crawler Nós o nunca vimos Nunca vimos ele de novo O rei Logan não causou isso Mas ele não fez nada para pará-la Agora eu pergunto o que você faria Ben Finn nos falou sobre a sua missão A sua revolução Não tem muitos guerreiros entre a gente Mas nós temos navios E nós queremos lutar ao seu lado Não porque o seu irmão nos destruiu Não porque nós queremos vingança Mas porque nós queremos proteção Nós precisamos de assistência para aqueles que sobreviveram É a promessa que você deve fazer Ajude-nos a reconstruir a Aurora E deixe-nos tornar-nos parte do próprio reino Não uma colônia Não uma coisa para ser usada Mas um lugar com voz na sua corte Você pode fazer essa promessa? Sim Eu prometo Então deixe-nos ir à guerra Eu sonenemente prometo reconstruir a Aurora E proteger o seu povo Vai, Guilherme Oz Entre no portal Vamos lá Vamos para o portal então A última aliança que eu precisava fazer Você sobreviveu a uma coisa horrível Mas você foi forte o suficiente Com calinha e o pessoal de Aurora do seu lado Você finalmente está pronto para enfrentar seu irmão É hora para que você e Walter consigam seus aliados Reúnam-se na frente do castelo de Bowerstone Ok O que é isso aqui? Blade Spell Que forte Essa aqui é legal Magic Swords Espadas voadoras Vamos sair daqui Como ele está? Ele vai conseguir? Eu não sei As trevas estão muito dentro dele Mas ele está melhorando, né? Você está fazendo e ele está melhorando Eu não quero te dar falsas esperanças Talvez seria melhor se deixássemos ele descansar Não se preocupe Ele é um velho louco Ele vai conseguir Ai, droga vocês todos Vocês não vão me enterrar ainda Vê, eu te disse Sim Que pena que a minha primeira visão Te fez a sua cara feia Desculpe Você fez tudo o que podia E acha que eu não sei disso Eu te contei Que vocês me deixou Você me deixou muito orgulhoso Bom Nós não encontramos exatamente O exército que nós queríamos Mas eu sinto Cem anos mais velhos Do que quando nós chegamos Mas finalmente estamos prontos Você conseguiu Todas as expectativas que eu queria Você é o rei que Albion precisa É hora de Reunir seus generais E preparar-se para a batalha Sabe Talvez eu vou descansar um pouco antes Tudo bem Eu entendi Um pequeno grupo de soldados Vai vir por essa rota E vai destruir as barricadas do oeste A atenção vai ficar na rua principal Nós vamos viver mais Mais do que alguns segundos Bom Vamos lá Eu quero saber o que meus homens vão fazer Esse é pelo futuro do rei Ele decidirá Ela conhece mais a cidade Vamos seguir o plano dela Eu vejo que você realmente é maduro Se você olhar para o mapa Nós podemos passar pelos detalhes Nós precisamos esperar Fogo de morteiros Mas os soldados de Logan Vão estar ocupados com os homens de Paige Se Paige pega a rota do oeste É bom que peguemos o leste O que deixa o centro com a gente Bom, então estamos bem Você tem certeza que está bem? Eu posso parecer velho e cansado Mas o dia Não chegou o dia que eu ainda não posso Entrar numa boa luta Que a batalha de Albion comece Até a próxima Tchau 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 Tchau